O Petrored ali atrás Opa! 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 E aí, rapaziada, a Porn Garage, tá marcado no Instagram deles, aí, ó! e é essa quando já tem nossa nossa gente mais na hora de adorar então por o champanhe respeito não deixa de ser dourado né cara só é claro e pegou no atendão de aqui ruim mas eu vou de raizão é isuzu essa caminhonete preta acho que é a marca do carro ela já passou na euro é uma ss10 não sei, vou olhar no vídeo e depois eu confirmo rapaziada, na minha impressão, porque eu tava olhando pro celular na hora falando com o Nicolinha também era uma ss10, ss, eu nunca lembro o japa falou que é uma isuzu alguma coisa assim comenta lá embaixo, clica no reis pra gente aprender, junto rapaziada, segue o Nicolinha o Nicolinha é gente boa, ele merece seguidores a Porsche, a Porsche, a Porsche nossa, eu até perdi o a Porsche salve, a Porsche ai carai salve, garota sei a rua deu muito certo o meu pedido, sei a rua o que que você falou não, não, fala no vídeo, o que você acabou de falar sei a rua e o que que eles fizeram? a rua e o que que você pediu? sei a rua e o que que eles fizeram? a rua caraca velho eu pago um pau pra esse S3 do mês que tinha, eu só acho que tinha que ser amarelo nossa, verdade o azul aqui é um azul BB nossa, aquele também é maravilhoso mas esse mano, tá com gripe tá com, mano, tudo tem de melhor no carro ronco maravilhoso, andando demais não sei mano, esse carro mexe com isso rapaziada ai rapaziada quem quiser tirar umas fotos top ai ó, pandou tá uma marcada ai ó mano, pudeu hein por que? com o bravo ah, caralho caralho salve boa voce o petrohead o petrohead ali atrás o petrohead ali atrás doido o que que aconteceu aqui velho? o petrohead na caçamba felizão o chão nu mano olha esse bagulho velho e pra quem quiser uma Dodge Honda essa é o Maverick é só acessar o site do Instagram e o pior é que ele aparece pra mim toda hora que ele publica bastante eu não lembro velho qual que é o site ó, diquinha do pai esse brother do Scorch é o cara que envelopa os meus carros os carros da AutoSuper e os carros do Lua Petrohead vou deixar aqui aparecer no Instagram dele segue lá mano que o cara é bravíssimo no envelopamento mano e fala meus aleijadinhos começando mais uma saída de vento lembrando ó, tem gente que acabou escorregando óleo aqui né é deu só uma mas a gente não indica nada que é de errado rapaziada siga as leis de tanto a gente só tá mostrando aqui a saída de vento como é que é tem muito carro bonito desfilando e é isso que a gente veio mostrar pra vocês e não esqueça que a gente tá fazendo a nossa sorteio do nosso Honda Civic Coupé é aquele J1 igual o do Velozes Furiosos mano, o carro tá ficando bonito hein mano, eu só tenho uma coisa pra dizer eu sempre falo isso nos vídeos o carro vai ficar muito louco e vocês vão querer ganhar esse carro velho com certeza ó, a gente já colocou freio do Civic SE já colocou suspensão com a E-Over já fizemos a freinaria agora a gente vai trocar a cor do carro vai colocar a roda nova vai trocar o interior do carro vai colocar a soma tem muita coisa pra fazer no carro promete ser um dos Civics mais bonitos que tem ah, dos Coupés vai ficar bem legal vai ficar bem legal então aproveita rapaziada tá no comentário fixado lá já vai e compra ou entra no site dubentreamigos.com.br fechou? agora, bora pro vídeo tá bom não vai fazer avi e o remap um abraço, garoto é nóis, boa noite boa sorte, viu? pra nós ave maria que ronco bonito eu nem sabia que o Titanic ia dar uma tanto esse bagulho é 260 cavalos se não me dá 25 quilômetros os carros do caralho rapidinho cara, era quatro portas? só o trampo que lá fica até o taplégico, só mais nada não, pior que tá, não fica o máximo que vai acontecer é ficar ó o taplégico cadê aquela bicha do Barba? o Barba arrumou outro trampo, mano é sério? ele queria um trampo da hora lá, ele conseguiu ele queria trabalhar aí deixou tudo pronto pra... é, fingiu que trabalha que o youtuber não trabalha, né? aí ele trocou uma ideia com a gente esquematizamos tudo pro Japa aprender aí agora meteu o Márcio, tá felizão fala pra ele vir no próximo track ele é gay, né? o 147 vai voltar a andar quero que ele ande de novo naquele carro gente é nóis boa noite vai passar por cima do meu pé, caralho? oi fala pra galera, quanto que é seu aniversário? 19 de Março todo mundo achando que era hoje isso que é foda porque o dia 19 também, né? mas, 19 de Março estão todos aí pode deixar fechou? vai com Deus, caralho tchau lindos tchau vida aaaah, que bonitinho eu tava traindo, né? eu como qualquer homem vai trabalhar, japonês? é o que eu mais faço mentira? rapaziada, eu acho o carro maravilhoso com body kit inclusive eu fiz um vídeo é 5 empresas brasileiras que fazem body kit aqui no Brasil é só tá aparecendo a capa aí pra vocês você pesquisa lá no YouTube esse vídeo tá muito bom e mostra várias brasileiras olha a BM vizinho os três são da mesma cor, velho em seguida tchau, tchau 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 é o barba mesmo É a cara do Barba, não é, esse Polo? É igualzinho dele. E aí? E aí? Só de boa. Aproveitando o rolê. Tenta aproveitar, né? É nóis. Falou. Opa! Poxa, é conversível. É uma BMW que é essa. Não. Você percebeu que todo carro... É uma BMW Kicks. Nossa. Você percebeu que todo carro que tem o teto preto, a parte inteira assim, a gente faz essa piada em voo? É horrível, né, velho? E aí você fala que é o Kicks. A gente usa nossas piadas, tá muito ruim. Galera, comenta aí, vocês preferem as piadas do W ou as minhas? A minha, óbvio. Nossa, é uma BMW mesmo. Nem ferrando. Da hora, velho. Caraca. 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 Olha o cara. Vinda! Isso que é mulher de verdade. É, eu boro na pista! Isso é uma vergonha pra pressão. Tá muito demais, velho. Obrigado. Valeu. Opa! E eu, como sempre, de passageiro, né? Onde é meu carro ficaram? Opa! 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 Os raios... Os raios... Aí os caras, e aí, mano? O que você vai fazer com essa treta? Agora mandaram essa misericórdia no Instagram. Opa! 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 Há! Opa! Opa! para e na pico eu não tenho moral nenhum olá, Gatteus, fui! caralho, véi pelo menos ele ta deliando pelo menos eu e ele temos um jeito e você que sona de carona e eu tenho a pagera, hein? isso é da minha mãe, cara um pouquinho raspa mesmo, né galera? que isso? mano, mano opa 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 meu amigo do céu é raizão, véi meu, por isso que eu gosto de carro lá que é rampa se eu posso pular é isso pôneis malditos pôneis sempre atolá e aí falou, gatão opa irmão, ta com o paró queimar agora Não pode mentir, caralho Não pode mentir, caralho Caralho R7 do Hugo Falou Coralho Coralho V겠어요7 Coralho 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 Esse cara tá longe de casa, né? Nossa, a piada foi ruim. Rui! Gostou aqui, cara! Onde era onde era o que? Mulher raiz é assim, ó. Ela mesmo mexe nos carros, que é mecânica, e tá indo lá mexendo o carro dela. E olha o carro dela, não é qualquer carro. Segue o Instagram dela lá. Olha lá, Andréa Jus. Olha, eu vou fazer propaganda, olha. A Andréa, segue a Lini, underline... Lini.lp Aí, olha, chupa o trouxa, não sabe o Instagram. Lini.lcaravan. Essa aqui eu tenho ciúmes, mas tudo bem. Essa aqui vai na morada, cuidado com o que você vai falar. Dibyber. Pô, faz o seu merchan aí. A pessoa já me segue. Arroba... Sigam aí, ó. Arroba Dubai Videos. Dubai Videos. Não, eu vou procurar os caminhos. Vem, go! É nada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.